Se eu quiser ostentar qual o problema? Nosso ouro é poema Vai em frente que nem eu, tive muita fé em Deus, olha o que que aconteceu Se o sonho era meu então busquei Hoje eu tô bonito na Mercedes-Benz e o melhor sem pisar em A mais top vem do nosso langadilha, pode ser de boy, mas não vale esquecer que somos vida louca